Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Estou aqui com o nosso dia de vida e vai ser de resenha! A gente vai começar fazendo um vídeo de resenha, gente. E eu tô muito feliz porque eu tô de férias, eu tô com vocês e isso é muito bom, gente, porque a correria do dia a dia, de serviço e tal, tava aí mexendo com a minha cabeça, precisando de uma férias aí pra gente estar curtindo junto, tá? Então, vamos lá com a nossa resenha hoje de um creme de pentear, ele é 2 em 1, gente. É esse daqui, ó, Scala Expert Divino Potão, 2 em 1. Ele é creme para pentear, creme hidratante, ele tem óleos de queratina e colágeno vegetais, hidratação, bilho e antifreeze. Olha, gente, esse creme é maravilhoso. Eu comprei aqui, eu paguei super barato, paguei 5 reais nele e eu achei bem baratinho. E ele é pra cabelo 2A, 2B, C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C. E ele é um creme de tratamento condicional sem sulfato, parabéns, petrolano, silicone e óleo mineral. Ele é divino potão, liberado, pra fazer colache. Então, você pode usar ele como creme para pentear. Eu adorei o resultado desse creme para pentear, se vocês quiserem, deixem de comentar. A gente vai estar fazendo uma finalização... Não, a gente vai estar fazendo uma fitagem com esse creme pra vocês verem o resultado que legal que fica. Eu fiz aqui em casa, ficou bem legal, então eu vou fazer pra vocês o vídeo de fitagem com esse creme, como que fica legal o cabelo. Você pode usar ele como coache, né, pré-xampu. Pode fazer também creme de tratamento, né, hidratação com ele, põe aquelas receitinhas que vai ficar bem legal aí o seu cabelo danificado, ressecado aí. Então, ele vai dar um resultado bem bacana no seu cabelo. Fora que o cheiro disso aqui é coisa maravilhosa. Ele tem cheiro de um perfume... Nossa, é um cheiro muito bom, muito gostoso mesmo. Vocês vão gostar desse cheiro. Eu achei o cheiro dele até melhor que aquele outro da Scala Banana. Esse cheiro dele é mais gostoso. Porque o Scala Banana mesmo, ele é mais hidratante. Ele já não pode estar usando como creme de pentear, eu acho. Porque esse daqui ainda vem escrito dois em um. Creme para pentear e creme hidratante. O Scala Banana, ele não vem escrito que pode usar pra dois. Então, né, e esse aqui eu gostei mais dele por causa disso. Ele faz dois em um. Então, é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com ele. Eu adorei, eu uso muito. Adorei encontrar esse creme aqui. É divino mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, da minha experiência com ele. Beijos. E até o próximo vídeo. E amanhã a gente volta com mais um vídeo bem legal. Tchau. E amanhã a gente volta com mais um vídeo.